Música Superior Tribunal de Justiça mantém decisão do Tribunal do Rio de Janeiro e Petrobras deverá apresentar à empresa Paranapanema aditivo de contrato de prestação de serviços para exploração de petróleo. O caso se refere a um vazamento de óleo ocorrido no Rio Grande do Norte. Conforme estabelece o Código de Processo Civil de 1973, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça considerou legítimo o pedido de exibição de documentos, mesmo em hipóteses em que não sejam integrados ao polo passivo do processo todos os autores do contrato. Com a decisão tomada por unanimidade de votos, a turma manteve julgamento do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que havia determinado que a Petrobras exibisse à empresa Paranapanema um aditivo de contrato de prestação de serviços para exploração de petróleo. Durante a execução dos trabalhos, ocorreu um acidente ambiental em que houve vazamento de óleo. Em recurso especial ao STJ, Petrobras alegou que uma empresa sócia deveria compor a ação cautelar, já que também fez parte do contrato. Para a Petrobras, a exibição do documento dependia da integração de todos os participantes da relação de negócio, sob pena de ser considerado nulo. Mas o relator do recurso, o ministro Vilas Boas Cueva, ressaltou que o documento próprio ou comum pode ser requisitado sem a exigência de citação de todos os signatários. O ministro lembrou ainda que a Paranapanema foi condenada a reparar os danos ambientais causados pelo vazamento de petróleo e que os documentos buscados pela empresa têm o objetivo de verificar as providências adotadas para a correção do problema, o que justifica o interesse. Por unanimidade, foi negado o recurso da Petrobras.